Música Participar do evento é uma delícia, nós estamos adorando, tá tudo muito lindo, tá tudo uma delícia. A nossa querida também, Vera Eliche, também prestigiou o evento, tudo com muito estilo. Tô achando o evento uma delícia, tô adorando participar, tá muito bom mesmo. Música E a Artes Decor foi um show à parte. Célia Arantes, a sua decoração floral, a sua decoração na festa ficou simplesmente sensacional. Parabéns! Música Nós entramos em contato com alguns hotéis e conseguimos algumas cortesias através da Fernanda Soares Galvão, assessorias em viagens. Nós sorteamos algumas diárias no melhor resort de Natal, que é o Ocean Palace, e também numa pousada super aconchegante em Fernando de Noronhas, que é a pousada Colina dos Ventos. Então nós juntamos, fizemos um único pacote, porque pra chegar em Fernando de Noronha, a pessoa precisa embarcar por Natal ou por Recife. Então nós já direcionamos isso, pensando no cliente que seria sorteado, e fizemos um pacote conjugado já no sorteio. Então o casal hoje premiado, ele levou de presente, de áreas em Natal, no melhor resort e na melhor pousada de Fernando de Noronha também. O evento está lindo, maravilhoso, a chuva não atrapalhou, é uma honra trazer o governo das Bahamas para o evento, para mostrar para os noivos que Bahamas é um destino fantástico de lua de mel, ou para organizar o seu casamento lá, então é uma honra participar desse evento, está tudo lindo. Música E eu só tenho a agradecer a presença de todos aqui no Wedding Experience, esse evento fantástico que está na sua segunda edição, e agora vamos para a próxima. Obrigada e eu deixo um beijo carinhoso aqui no Tudo com Estilos. Nos vejo vocês na próxima. Música